Sejam todos muito bem-vindos, esse é o primeiro vídeo da série Fato ou Fake sobre Coaching. A minha motivação para fazer essa série aqui com vocês é justamente desmistificar uma série de coisas que é dita sobre coaching. Muitas vezes, dita diversas vezes, que acabam virando verdades e não são verdades. Absolutamente, não tem nada a ver com o processo de coaching. E nestas noites de segunda-feira, a partir das 21 horas, nós vamos a partir de agora, este é o nosso primeiro encontro. E a partir de agora nós vamos, toda segunda, às 21 horas, trazer para vocês alguns esclarecimentos sobre o mundo do coaching com o Fato ou Fake sobre Coaching. Então, se liga, presta atenção, pega papel e caneta porque começa agora o primeiro Fato ou Fake. Várias pessoas fizeram diversas perguntas. Eu recebi por direct, fizeram no comentário do post no Instagram, alguns mandaram por e-mail para a própria Slack e eu quero te dizer e te convidar. Não importa se você está no YouTube ou em qual canal você esteja, se você tem qualquer dúvida sobre coaching, se você tem qualquer questão que você escuta por aí sobre coaching e isso te causou uma certa inquietude, assim vamos dizer, sobre será que isso é verdade, será que isso é mentira, será que isso funciona, será que não funciona, alguma coisa que você ouviu por aí e considerou, de uma certa forma, uma aberração sobre coaching, manda para a gente, que a gente vai juntando isso aqui e vai respondendo para você toda segunda-feira, às 21 horas. Então, dúvida sobre coaching, alguma questão que você não entende se isso é fato ou fake, manda para cá. E o que nós queremos fazer aqui é toda segunda-feira, às 21 horas, desmistificar isso. Será que é fato ou será que é fake sobre coaching? E começa agora o fato ou fake. Então, vamos lá. A primeira, o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer aqui foi de uma aluna que mandou, na verdade, aluna daqui da internet, ela não fez formação ainda, pelo menos não na Slack. A gente sabe que ela não fez na Slack, se ela fez em outro lugar, eu não sei, mas ela trouxe um certo questionamento aqui. Aliás, agora analisando a pergunta dela, parece que ela fez sim em outro lugar. Bom, mas enfim, não vem ao caso aonde foi e ela trouxe o seguinte questionamento aqui. A pergunta dela é o seguinte, primeiro ela é de Manaus e ela faz a seguinte pergunta, é a Josiane de Manaus. A Josiane de Manaus manda a seguinte pergunta, Suiva, eu adoro incenso, eu adoro aquelas fontes de água, deve ser aquelas fontes que fica derramando aguinha lá, fazendo aquele barulhinho da água. Eu queria saber se no local aonde eu atendo, eu posso ter incenso aceso, eu posso ter essa fonte de água. Bom, então vamos lá. Isso aqui não seria nem, vamos dizer assim, uma pergunta para fato ou fake, seria uma pergunta para desmistificar aí para ela, de uma certa forma, o uso desse tipo de apetrecho, vamos dizer assim, no seu local de atendimento. Bom, vamos lá, vamos entender o seguinte, olha só, tudo que remete a algo esotérico de uma certa forma, que é o que acontece de uma certa forma com incenso, com essas fontes de água, gnomo e por aí vai, se assim a gente pode dizer, acaba gerando uma certa, claro que você pode muitas vezes atender alguém que goste disso e ok, mas a probabilidade de você atender alguém que não goste disso é muito grande. Então o que eu sempre recomendo para os nossos alunos é que o ambiente de atendimento, ele deve ser o mais neutro possível. Evite qualquer coisa que remeta a religião, qualquer coisa que remeta a esoterismo, qualquer coisa que de repente, até o perfume do ambiente, como por exemplo é o caso do incenso, você pode pegar alguém alérgico, então aquilo que muitas vezes você fez para querer gerar um bem-estar pode se tornar um belo de um inconveniente. Então a regra, ela é clara, o que eu costumo dizer, como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Eu gosto de dizer assim, quanto mais neutralidade no ambiente de atendimento, melhor. Quanto mais neutro esse ambiente for, sem demonstrar absolutamente nada que possa remeter o indivíduo a uma determinada crença, só um determinado juízo de valor, melhor que seja assim. Então, Josiane de Manaus, se você puder evitar isso, é muito melhor, tá? Porque certamente pode, com certeza, o ambiente neutro, o que eu digo é o seguinte, o ambiente neutro, ele automaticamente vai gerar conexão, porque ele é neutro. Esse ambiente com essa série de questões tem uma tendência, tem o risco de gerar uma desconexão. Então, se é um risco que você não precisa correr, pra que correr esse risco? E ela complementou aqui que ela já ouviu dizer, agora que eu entendi, que ela já ouviu dizer que era muito bom que tivesse esse tipo de ambiente pra gerar uma certa harmonia e paz no ambiente. Olha, vou te dizer uma coisa, isso é fake, tá? Não é fato. Isso gera muito mais desconexão do que conexão em um processo de atendimento. Beleza? Primeira dúvida tirada. E a próxima pergunta? A próxima pergunta veio de Goiânia. Olha que legal. A pessoa mandou a seguinte pergunta aqui. Sullivan, como eu faço... Como é que é? Como eu faço... Ah, como eu faço pra atender alguém que é de uma religião diferente da minha? Bom, seguinte. Primeira coisa. Não tem nada mais distante de coaching do que religião. E não tem nada mais distante de religião do que coaching. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Dentro de um processo de coaching, eu não posso trazer pregações da Bíblia, versículos Bíblias ou absolutamente nada disso. Eu respeito a religião e a crença de todos. Mas eu não posso querer que o meu coaching se submeta à minha religião ou a dogmas que eu tenho com relação a uma determinada religião. Enfim, as crenças que eu tenho com determinada religião. Isso é um absurdo. É um absurdo completo quando eu faço esse tipo de associação. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que você faz pra atender uma pessoa que tem uma religião diferente da sua? Atenda essa pessoa sem juízo de valor. Atenda essa pessoa sem julgamento. É muito interessante porque eu já tive... Eu vou contar uma passagem aqui rápida pra vocês. Eu tive o caso de uma aluna, inclusive nesta sala, que ela fez o seguinte comentário. Ela falou, Sulivan, eu fui fazer um processo de coaching porque eu tinha a meta. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora. E analisem isso ponto a ponto. Deixa eu terminar de falar antes de você que está me assistindo fazer juízo de valor. Ela disse o seguinte, Sulivan, eu fui fazer um processo de coaching e a minha meta no processo de coaching era separar. Ok? Aí muita gente pode falar assim, ah, mas essa é uma meta negativa. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não é uma meta negativa. Essa meta representa o estado desejado da pessoa. O estado desejado da pessoa é justamente conseguir uma separação conjugal. Ponto. E deixa eu dizer uma coisa. Às vezes a separação, ela pode ser a melhor coisa que um indivíduo pode fazer. Por mais que seja duro você escutar isso que eu estou te dizendo até agora. Sulivan, como assim? Você está dizendo que acabar com uma família é a melhor coisa que pode acontecer? Não foi isso que eu disse. Eu disse que muitas vezes existem relacionamentos que estão falidos. Muitas vezes existem casamentos que eles só existem no papel. Então, eu sou fã das pessoas serem felizes. E se as pessoas não estão sendo felizes no seu matrimônio, no seu casamento, eu não acho absolutamente nada de errado a pessoa estabelecer, por exemplo, a meta de casar. Aí ela disse o seguinte, essa aluna minha aqui na sala. Ela disse o seguinte, ah, mas o coach que me atendeu disse que na religião dele o casamento é pra sempre. Perfeito. Na religião dele, não necessariamente na sua vida. Então, o que eu quero dizer? Eu respeito toda e qualquer religião. Eu respeito toda e qualquer dogma com relação à religião. Eu respeito toda e qualquer crença com relação à religião. Mas a vontade de um coach dentro de um processo de coach, ela deve ser respeitada no mínimo. E se eu tento, de uma certa forma, desvirtuar o processo, porque eu particularmente acredito que um casamento é pra sempre, que o casamento é pra sempre, que tá na Bíblia que o casamento é pra isso. Gente, vamos lá. Nada está mais distante de coach do que a religião e nada está mais distante da religião do que coach. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, respeito as religiões, respeito toda e qualquer religião, mas nós não podemos trazer esses dogmas religiosos pra dentro de um processo de coach. Em absoluto, de maneira nenhuma, isso pode ser feito. É a mesma coisa, eu quero que você analise comigo, é a mesma coisa, a mesma coisa que, por exemplo, um terapeuta ou um psicólogo tivesse, tem a sua religião e ele queira que o seu paciente, o seu cliente, no seu atendimento, siga as suas doutrinas religiosas. Isso está absolutamente errado. Isso é absolutamente antiético. Isso é absolutamente inadmissível dentro de qualquer processo de coach. Vou repetir, coach está absolutamente distante de religião e a religião está absolutamente distante de coach. Ah, mas é que eu já vi vários coaches pregando. Bom, então eles precisam primeiro resolver se eles querem ser pastores ou coaches, porque essas coisas, elas não andam juntas. E eu conheço diversos pastores que são coach e diversos coaches que são pastores. E por que eu estou fazendo exatamente essa analogia? Porque tanto os pastores quanto o coach, que sabem de fato serem pastores éticos e sabem de fato serem coaches éticos, eles separam esse papel. Quando eles estão de fato fazendo um processo de coach e quando eles estão de fato fazendo um aconselhamento pastoral. São dois mundos completamente distintos. E eles não podem e não devem ser misturados. São coisas absolutamente distintas. Então, o que é importante dizer? Ah, a meta de separar é uma meta sim e pode ser trabalhada dentro de um processo de coach. O que eu não posso é muitas vezes misturar tudo isso com a religião, dizendo muitas vezes para o meu coach que ele não pode trabalhar a meta de separar, porque lá na Bíblia está escrito que casou, casamento é para sempre e isso e aquilo. Não, esse é o meu valor, esse é o meu dogma. Eu não tenho que transferir o meu valor e muito menos o meu dogma dentro de um processo de coaching. Repito, isso está completamente equivocado. Então, vamos lá. Religião tem a ver alguma coisa com coach? Fato ou fake? Fake. Não tem absolutamente nada a ver com coach. Outra coisa. Pode trabalhar a meta de separar dentro de um processo de coach? Fato ou fake? Fato. Pode e deve. Lembre-se, eu defendo que o indivíduo seja feliz. Se tem um relacionamento que já acabou, acabou, gente. Paciência, o que a gente pode fazer? Bola para frente, ok? A vida é muito curta para ser vivida na base do sofrimento. Então, bora lá. Mais outra pergunta aqui. Deixa eu ver, porque a galera está colocando aqui, ó. Ah, Davi Azevedo. Davi Azevedo mandou aqui. Suriman, colocar fundo musical para gerar estímulo com o pretexto de que o estado emocional é significativo para a tomada de decisão é fato ou é fake? Davi, é fato, fazem. Mas é fake, porque não funciona. Então, vamos dizer o seguinte. Primeira coisa. O que a gente precisa... Ó, você, Davi, você bateu numa tecla que é uma coisa que eu venho batendo há anos. Que é a história do estímulo e desenvolvimento. Então, vamos tratar da seguinte forma. É, coaching é estímulo? Primeiro, isso é fake. Coaching não é estímulo. É uma coisa completamente diferente. O que acontece muitas vezes é o seguinte. Como é que eu rotulo essa história do estímulo e do desenvolvimento? Coaching é desenvolvimento, ele não é estímulo. Como é que a gente separa isso? Vamos lá. Como é que a gente recebe estímulos do meio onde nós estamos inseridos? Nós recebemos estímulos através dos nossos sentidos. Ver, ouvir, sentir e por aí vai. E o que acontece? Muitas vezes, essas músicas em alto e bom som... Gente, primeiro é importante dizer o seguinte. Eu não sou nada, absolutamente nada, contra música em alto e bom som. Eu, particularmente, não sou adepto e simpatizante dessas coisas dentro de treinamento. Por quê? Porque eu julgo que desenvolvimento é uma coisa que estimula a outra. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Ah, o Sullivan vai ver sua música. Não, o Sullivan não é ver sua música. Muito pelo contrário. O Sullivan tem a sua preferência musical. Boa ou ruim, não importa. Tanto quanto duvidoso, também não importa. O que eu quero dizer é que eu sou avesso a esse tipo de estímulo dentro de um processo de coach. Ou, muitas vezes, chamar esse tipo de aberração de coach. Isso não tem absolutamente nada a ver com coach. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu, dentro de um cenário de treinamento, de uma palestra, eu opto por uma música, não tem absolutamente nada de errado com relação a isso. De novo, não é a minha preferência. Mas eu não condeno quem coloque. A única questão é o seguinte. Muitas vezes, existem cenários supostamente chamados de cenários de desenvolvimento, ou supostamente chamados de coaching, onde as pessoas colocam a música em alto bom tom e pedem para as pessoas fazerem lá os seus malabares, os seus malabarismos, que eu chamo isso nada mais nada menos que atividade se sense, e fazer as suas gracinhas lá no auditório e chamar isso de desenvolvimento. O que eu preciso tomar cuidado é que essas atividades, o som alto, esses exercícios, esses movimentos, fica em pé, faz massagem nas costas do outro, dá tapinha, faz isso, faz aquilo, ou seja, qual for o gesto, ou o grito de guerra, isso nada mais é do que uma dinâmica para quebra de Estado. E sabe quais são os profissionais que precisam fazer isso com os auditórios? Sabe quais são os profissionais que precisam fazer isso com as suas plateias? Aqueles profissionais que não possuem conteúdo suficiente para prender a atenção da plateia com foco em desenvolvimento. Sabe aquele profissional que ele não é capaz de ministrar um treinamento ou uma palestra de maneira que as pessoas fiquem vidradas naquele conhecimento? Se descobrindo e se encontrando, e aí por isso ele precisa criar essas atividades circenses para gerar essa parafernália em um auditório, para que as pessoas quebrem os seus estados e não durmam, tamanho, a quantidade de abobrinha que ele fala perante o seu público. Então por conta dessas porcarias, desculpa a franqueza, né, que eu vou ser direto aqui no Fato ou Fê, que eu não tenho filtro. Então vou avisar, por conta dessas porcarias que o mercado de coaching virou a zona que virou, entendeu? Por conta dessas fanfarrices, porque não tem outro nome para esse tipo de coisa. É, sinceramente, pura fanfarrice. E isso é simplesmente efeito placebo, uma porcaria de um estímulo que não vai levar ninguém a processo de desenvolvimento nenhum. O que eu pergunto é o seguinte, meu amigo. Você levantou, gritou, pulou, fez massagem nas costas do outro, quando terminar, a pergunta que eu faço é, me diz o que você aprendeu e o que você desenvolveu. E a próxima pergunta é, como é que você coloca isso em prática no dia seguinte, quando essa fanfarrice aí acabar? Então assim, essa história é conversa fiada. Isso não é desenvolvimento e isso não é, sobretudo, coaching. Perfeito? Então é fake. Próxima pergunta. A única coisa para acabar de vez com essa palhaçada no coaching é dando o nome aos bois e mandar o CPF meter um processo... O CPF não, perdão, o CFP. É exatamente isso. Ai, ai. Bora, vamos lá. Próxima pergunta. Quem tem mais aqui? Quem mandou outra pergunta aqui? Ó, tem umas coisinhas interessantes aqui, ó. Tem umas perguntas legais aqui, ó. Exatamente isso, o Wilson fala assim, ó. Se você vai contra os princípios do coaching, então não faça o processo e dispense o cliente exatamente. Ou então, Wilson, faz o seguinte, vai fazer outra coisa. Dá outro nome para essa parafernália que faz. Dá outro nome, não entra nessa. Entendeu? Bora lá, gente. Manda pergunta aí para a gente responder aqui, vai. A minha expectativa é que você esclareça sobre o negócio do coaching. Ô, Márcia Helena, o objetivo aqui não é o negócio do coaching. Por exemplo, se você tiver alguma pergunta que ao responder te ajude no entendimento disso, beleza, manda para nós que a gente responde aqui te esclarecendo exatamente isso. Mas o objetivo aqui é desmistificar o mundo do coaching. Por isso que se chama fato ou fake. Né? Quem mais? Efeito placebo. Exatamente isso. Há eventos em que as pessoas caminham em cima de brasa. Então, tem evento que a pessoa caminha em cima de brasa, tem evento que ela caminha em cima de vidro, tem evento que ela mastiga gilete e deita em cama de prego. Tudo isso é atividade de circo, ok? Isso é atividade de circo. O que as pessoas fazem com isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é o objetivo dessas metáforas? Esse negócio de caminhar sobre brasa, caminhar sobre vidro, mastigar gilete. Mastigar gilete é o que inventei aqui agora. Até hoje eu não vi, mas também se aparecer, não me surpreende. Não me surpreende. Então assim, olha só. Mastigar gilete, andar sobre vidro, andar sobre brasas, deitar em cama de prego, entortar barra de ferro no pescoço, quebrar madeira e por aí vai. O que é importante a gente entender sobre isso? Tudo isso tem um único efeito. Tem um único efeito. Qual é o efeito? Isso é uma metáfora, ok? O cara cria uma metáfora. Aí começa com aqueles gritos. Normalmente bota uma música da Tina Turner. Tem a música da Tina Turner. Procura aí que você vai achar. Eu esqueci o nome da música da Tina Turner. Se alguém lembrar, coloca aí no chat para mim. Então tem a música da Tina Turner, que a galera coloca. Aí vai naquela gritaria. Você pode, você consegue o hu-ahá, né? E vai lá, quebra madeira, caminha sobre vidro, faz a desgraceira toda. Perfeito. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é simplesmente uma metáfora para mostrar que você pode romper limites. Tá? Mas já vi pessoas que rompem o dedo quebrando a bendita da madeira. E já vi gente que rompe o pé, rasga o pé andando sobre vidro. E já vi pessoas também que rompe o pé queimando na brasa. Então assim, rompe todos os limites. Todos os limites. Até o limite da vergonha alheia são rompidos nessas atividades em específico. Então o que eu quero te dizer é o seguinte. Isso nada mais é do que uma metáfora. É essa a ideia, ok? Que se aplicada sem, vamos dizer assim, sem o devido preparo e sem saber ali o que muitas vezes está fazendo, pode gerar danos físicos às pessoas. Então eu considero risco, eu considero arriscado para simplesmente fazer uma metáfora. Então eu acho uma tremenda de uma bobagem. Nada mais é do que uma metáfora. De novo, seja o grito, seja a música, seja a madeira, o mastigar gilete ou o que foi que aconteceu, né? É isso mesmo. The best, Tina Turner. Procura a música The Best da Tina Turner. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado. E aí o que acontece? Isso aí só... A minha equipe aqui na frente não está aguentando. Tem gente aqui chorando de dar risada. Mas é exatamente isso que eu estou te falando. Seria trágico se não fosse cômico. Mas ao mesmo tempo eu acho que é trágico e cômico ao mesmo tempo. Então olha só. Primeiro, quebra da madeira, tudo isso aí, isso não é coaching. Isso aí é fake. E o que gera? Um belo de um estímulo. Nada mais do que isso. No final, quebrou a madeira, a minha pergunta é... Qual competência desenvolveu? E como é que você aplica essa competência amanhã? Se não sabe aplicar amanhã, porque amanhã ele não vai chegar na empresa dando soco na porta do chefe. Ele não vai chegar na empresa esticando o brasa no meio do escritório para andar sobre brasa ou coisa do tipo para superar o desafio. Então, tremenda de uma bobagem, tremenda de uma balela que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Já naquele momento de euforia, aquela pseudo ideia de que eu sou capaz de superação. Mas meu amigo, se você não desenvolveu nenhuma competência, você não vai superar absolutamente nada. Então se você quer superar alguma coisa, não vai entrar nessa de mastigar gilete, andar sobre vidro, sobre braço, sobre prego ou diabo que seja, porque você não vai chegar a lugar nenhum desta forma. Você vai chegar a algum lugar se você botar a bunda na cadeira, estudar, se desenvolver, aprender novas habilidades, novas competências que são necessárias para o que você faz ou para o que você quer fazer. Se você fizer esse processo de desenvolvimento, certamente você vai chegar onde você quer. Então vamos lá. Ah, que outra pergunta que nós temos aqui? Ah, falar do problema sobre metodologia não quer dizer nada. As escolas de coaching praticando método... É isso aí, ô Rony. Exatamente. Bem, Tony Robbins. Mas é importante dizer o seguinte, o Tony Robbins, ele é um excelente comunicador. E o próprio Tony Robbins, ele não se intitula coach. Ele se intitula um programador mental. O problema é que no Brasil tem um bando de Tony Robbins do Arocha aí. Um monte de gente imitando o Tony Robbins aí, que imita até o jeito do cara bater palma. Chega a ser patético. Mas enfim, né? A Noemi disse assim, sou questionada que o coach deve dar sugestões, estratégias. Como eu me posiciono que não dou livros para ler? Meu processo de negociação é extenso para explicar o que é coach. Ah, já paciência. É isso aí, Noemi. Haja paciência. Então, olha só. Deixa eu dizer uma coisa. Primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro é que assim, o que é a essência do processo de coach? O que de fato é o processo de coach? Bom, primeiro tem inclusive algumas afirmações. Eu não vou tocar nesse assunto porque esse assunto vai ser o próximo fato ou fake porque eu relacionei isso aqui como um questionamento. Então, olha só. Primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte. Essa história de que o coach dá estratégia, dá sugestão ou dá livro para leitura. Fato ou fake? Fake. Fake. Isso não é fato. Isso é fake. O que acontece é o seguinte. Vamos lá. Se o meu coach vira para mim e fala assim, Súlio, mas você pode me indicar algum livro específico sobre tal tema? Eu indico. Se eu já li e tenho um livro muito bom, eu indico. Por exemplo, o aluno chega e fala assim, ah, Súlio, você tem um livro específico sobre o tema liderança que você pode me indicar? Eu posso falar para ele, olha só. Tem um livro chamado Pipeline de Liderança que eu particularmente gosto muito. Seria interessante você ler. Agora, o que é errado? O errado não é indicar o livro. O errado é como o livro é indicado. Vamos imaginar que eu estou trabalhando com o indivíduo em um processo de coach e a meta dele é desenvolver competências de liderança. E aí eu fico indicando o livro, indicando o livro para ele. Não é meu papel indicar livro. Quem indica livro é professor. Quem diz que você tem que ler alguma coisa é professor. Quem diz qualquer bibliografia que você tem que ler é professor. Quando eu estou dando aula de coaching, eu estou no papel de professor. E aí na minha apostila tem uma bibliografia de livros. Quando eu estou fazendo sessão de coaching, o meu papel não é indicar livro. A menos que o coach peça. A menos que ele peça se eu conheço tal livro. Aí não tem nada de errado. Eu falo, tal livro é legal. Agora, eu perceber uma deficiência dele indicar livro, eu já estou direcionando. Eu já estou sugestionando que aquele ponto é importante para ele desenvolver. E se ele pegar o livro, o livro for sacal, o livro for chato de ler, aquilo vai fazer parte do processo de coaching. Logo, ele associa que o processo de coaching tem a ver com ler livro chato. Entende? E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Então, gente, vamos separar. Porque o papel do coach, quem indica livro é professor. Coach não indica livro. O papel do coach não é indicar livro. É apoiar o coach a descobrir o que ele precisa desenvolver. Isso vai ser tema, inclusive, da próxima aula. Ei, daqui agora vem um legal aqui, olha. Já vi coach usando PNL, hipnose, tudo junto, tudo junto e misturado. E não, tem, ó, é festa estranha com gente esquisita. Pergunta pra mim o que é. Vamos definir o mercado de coach no Brasil? Festa estranha com gente esquisita. E eu não tô legal quando eu vejo essas merda por aí. Porque eu vou te falar uma coisa, é tanta palhaçada, é tanta aberração, é tanta gente fazendo bobagem, é tanta gente inventando coisa que não tem absolutamente nada a ver com o processo de coach. Porque eu vou te falar uma coisa, olha. Hipnose, PNL, isso é nada. E tem mais os raio quânticos da vida por aí que também mistura-se absolutamente tudo com o processo de coach. Então assim, coaching é uma metodologia, ok? Coaching é uma metodologia. É um processo com começo, meio e fim. Em que absolutamente não é aceitável a hipnose, absolutamente não é aceitável a PNL, absolutamente não é aceitável a religião, absolutamente não é aceitável o esoterismo, ok? Então são coisas completamente distintas. E eu não tô dizendo que a PNL não tem o seu valor, muito pelo contrário. Eu sou fã da programação neurolinguística. E eu sempre digo, quem me conhece sabe, que eu digo que a PNL mudou a minha vida. Então eu sou fã da PNL, só que a PNL não tem absolutamente nada a ver com coaching. Eu sou fã da hipnose e a hipnose não tem absolutamente nada a ver com coaching. Quem bota hipnose dentro do processo de coach é porque não sabe fazer coach. Quem bota PNL dentro do processo de coach é porque não sabe fazer coaching. E aí ele precisa usar o que está no seu repertório de conhecimento e chamar de coach, entende? Então essas coisas são completamente diferentes. O coach ele tem a sua essência. Ele não precisa se amparar na PNL, não precisa se amparar na hipnose, não precisa se amparar em absolutamente nada. Absolutamente nada, porque são coisas completamente distintas. Outra pergunta aqui pra gente fechar. Psicologia e coach podem andar juntos? Vamos lá. Da mesma forma que eu sou fã da PNL, da hipnose, eu sou fã da terapia, eu sou fã da psicologia, eu sou fã da psicologia positiva. E são coisas completamente diferentes. Coaching é completamente diferente de tudo isso. Então se pode andar junto, não deve andar junto. Porque são coisas completamente diferentes. E sem entrar aqui no critério de juízo de valor, se é bom ou melhor, se é bom ou ruim, se é melhor ou pior, se é mais assertivo ou menos assertivo. Depende tudo do momento do indivíduo. Então são coisas completamente diferentes. Então olha só. Dúvida. Quanto tempo dura um processo de formação em coaching? Depende. Existem vários processos de formação em coaching. Por exemplo, aqui a gente tem um MBA que são 420 horas de formação em coaching. Nível especialização, MBA em gestão empresarial e coaching. Então, estou falando aí de 420 horas, uma formação completa, num grau de especialização. Galera, o negócio é o seguinte. Se você gostou do vídeo, o que você vai fazer? Você vai comentar esse vídeo aqui embaixo, você vai curtir esse vídeo e vai mandar esse link para o maior número de pessoas possíveis que você conseguir. Chegamos a 31 minutos, de fato, o fake sobre coaching. Então você conseguiu ver aí várias coisas que são fake sobre coaching. Se você gostou do tema, anota na tua agenda toda segunda-feira, às 21 horas. E vai ser assim, breve, rápido e objetivo. 30 minutos e deu. Segunda-feira te encontro aqui. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.